Fala investidores e traders, Paulo Trader aqui com mais vídeo pra vocês. Pessoal, mais uma semana aí começando, tá? Vamos pra mais uma semana de conhecimento, de muito estudo, de muitas análises. E mais uma semana de baixa, tá? Bitcoin hoje, segunda-feira aqui, hoje já tá sendo cotado ao valor de 32 mil dólares. Isso mesmo, galera. Pra quem achou que tinha perdido a oportunidade de comprar Bitcoin por esse valor lá em 2021, temos uma nova oportunidade agora em 2022. A linha de tendência de alta que tava sendo respeitada aqui já vários meses, tá? Tocou aqui em janeiro, tocou aqui em fevereiro, mas agora aqui em maio não conseguiu suportar e rompeu, tá? Bitcoin também já rompeu aqui o suporte de 33 mil dólares. E o único suporte que pode sustentar o Bitcoin, pra ele não ter uma possível queda violenta e alcançar aqui os 18 mil, aos 13 mil dólares, é esse suporte forte aqui na região de 29 mil dólares. E é claro, como vocês sabem, quando o Bitcoin tá em baixa, normalmente reflete isso em todo o mercado de criptomoedas, tá? Nossa querida criptomoeda meme, a Baby Doge, tá? Tava seguindo aqui um padrão no canal de alta, bem estruturado, tá? Vocês podem ver que tocou, respeitou, tocou, depois foi buscar o topo, respeitou, tocou aqui embaixo, subiu novamente, tocou aqui, respeitou, ameaçou até fazer uma nova subida aqui, ó. Mas não aguentou, não suportou toda ali a queda do Bitcoin, toda ali a força vendedora e rompeu esse canal de alta. E eu gostaria de lembrar vocês que, olha só, só de ontem pra hoje, pessoal, teve aqui uma redução de quase 6% no valor total no volume de mercado global de criptomoedas que atualmente, hoje, tá sendo cotado a 1 trilhão e meio de dólares. Com essa redução aqui, nós podemos notar que foram retirados do mercado quase 150 bilhões de dólares. Olha, na minha humilde opinião, é uma baita oportunidade, tá? Sei que o ano de 2022 ainda não acabou, tudo pode acontecer, o Bitcoin pode romper aqui esse suporte de 29 mil dólares e vir para patamares ainda mais baixos, mas seria já um ponto inicial, um ponto ideal se você ainda não investe em criptomoedas. Não sendo esse vídeo aqui nenhum tipo de recomendação de compra ou de venda, mas, cara, estamos realmente em uma linda, em uma belíssima oportunidade. É claro que nós temos algumas criptomoedas com valor muito mais atrativo do que outras, tá? Aqui mesmo, por exemplo, a Terra Luna, que subiu bastante nos últimos meses, teve uma correção nos últimos 7 dias de 30%. A Shiba Inu também alcançou aqui, ó, 20% de queda em apenas 7 dias. E nossa queridíssima Baby Doge, pessoal, caindo quase 15% no dia de hoje, tá? Valor de mercado bem abaixo, 242 milhões de dólares. E aqui no Twitter, eles colocaram aqui, na verdade, um CEO da Bitcoin LFG. LFG, ele anunciou, ele fez uma pequena previsão que o valor de mercado total aqui da Baby Doge está muito defasado, tá? E que pode alcançar, em um futuro próximo, 5 bilhões. Isso resultaria aqui no preço, ó, uma valorização de 20 vezes. Levando em consideração aqui o valor de mercado atual, que está aqui na faixa de 250 milhões de dólares. Vamos arredondar, tá? Se subir 10 vezes, iria para 2 bilhões e meio. E se ir para 5 bilhões, isso seria uma multiplicação de 20 vezes. Com uma multiplicação de 20 vezes, ou no mesmo que uma valorização de 2.000%, o preço da Baby Doge, que hoje aqui está na casa de 15,52, iria cortar um zero. E nessa casa decimal aqui, iríamos ter o dígito 3. Eu vim atrás dessa notícia aqui para saber mais detalhes. E olha só o que eles divulgaram. Atualmente, as baleias estão segurando ali em torno de 45 a 60 trilhões de Baby Doge. O que é um número relativamente baixo, comparado às participações em carteiras menores. E o que isso significa, pessoal? Olha, atualmente temos aqui 1 milhão e meio de holders, tá? Mesmo com essa queda repentina e nos últimos meses, a Baby Doge vem aumentando de forma linear, na verdade de forma exponencial, o número de holders, tá? Depois que ultrapassou 1 milhão e meio de holders, já ganhou aqui mais 31 mil endereços novos. Sendo que desse valor, menos de 10% são carteiras de baleias, tá? De investidores institucionais. Ou seja, eles não detêm tantas criptomoedas, tantos tokens da Baby Doge assim, como os investidores menores. As pessoas que têm uma quantidade muito menor em dólar investido. E isso comparado a Shiba Inu, a Baby Doge de fato segue os passos do seu antecessor. Quando carteiras menores alimentaram o rali, enquanto as baleias vieram para a festa mais tarde. Ou seja, basicamente, quando a Baby Doge aqui começar a recuperação e voltaram ao seu ímpeto de alta, na maioria das vezes, tá pessoal? Não sendo isso aqui uma verdade absoluta, mas o que normalmente acontece é que quando começaram a fazer bastante aqui a pernada de alta, algumas baleias, alguns investidores institucionais, podem entrar em 50% desse movimento. Fazendo a alta ser ainda mais agressiva. Se isso de fato acontecer, só temos duas regiões aqui que podem parar a Baby Doge, tá? Primeiro que é esse suporte aqui, que é uma baita resistência também. E o segundo é essa linha amarela que eu coloquei aqui. Se a Baby Doge romper com facilidade essa primeira resistência e essa segunda aqui, o céu é o limite, tá? E se fizermos uma análise, uma projeção que ela alcançaria ali o topo do canal, a Baby Doge poderia alcançar aqui facilmente o valor de 79. Ou seja, se hoje está em 15 centavos, mesmo sendo conservador, ela poderia se multiplicar por 4 vezes em apenas alguns meses. Mas deixa aqui nos comentários, você está aproveitando esse período de baixa das criptomoedas para diminuir seu preço médio? Começar a investir em criptomoedas? Aumentar sua posição naquelas moedas que você acredita para o longo prazo? Se possível, deixa aqui nos comentários. Seria interessante para mim e para os outros investidores, tá? Aqui os comentários, pessoal, servem como um feedback, uma troca de análise, uma troca de conhecimento para vocês mesmos e para mim também evoluir. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha conseguido agregar um pouco de conhecimento aí para vocês, tá, pessoal? Se restou alguma dúvida, também pode deixar aqui nos comentários. Se você conhece algum token, alguma criptomoeda com potencial e que você gostaria que eu trazesse aqui para o canal para fazer uma análise, pode estar deixando aí nos comentários também. Ao decorrer da semana, eu venho trazendo mais notícias, mais informações aqui em primeira mão para vocês, tá? Vocês sabem que aqui no Twitter, ela faz questão de divulgar notícias bombásticas. A Baby Doge sempre deixa seus investidores informados sobre cada tomada de decisão, cada processo. Então, eu trago também para vocês aqui, sempre em primeira mão. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí de fato. Se você gostou, deixa seu like para fortalecer. Aqui quem fala é Paulo Trader e eu espero você novamente no meu próximo vídeo. Até lá. Fui! Tchau. Tchau. Tchau.